Então mais uma etapa no capricho Limpeza do palhetamento E agora aí, secando Chegamos na parte da bacharia O único problema é que esse é o baixo preso Então nós vamos ter que levar afinado para dentro Daí o baixo preso, né? O castelo preso aí Normalmente esses castelos soltam, né? E fica melhor para a gente trabalhar Mas aí a gente tem outra estratégia para fazer afinação Essa parte que dá mais trabalho é a limpeza, né? Tirar todas essas válvulas velhas E depois substituir pela válvula nova Mediante a pré-afinação Bem trabalhoso, afinação de acordeão Mas é o que tem que ser feito aí O processo da limpeza Então estamos nessa fase Última castelo e está acabado A afinação deste acordeão Uma universal, né? E aqui como vocês podem ver aí Canta todas as vozes, né? O gravão e a sua oitava Aqui só canta o castelo dos médios e a sua oitava Aqui só canta o castelo dos médios e a sua oitava E aqui o agudinho Aqui só aciona um dos O gravão e a sua oitava E uma voz aguda da parte média E aqui só aciona um dos Então a gotinha nessa aqui fica de fora Tá certo? Então essa é a explicação aí Para a configuração deste acordeão Então é isso aí Aqui as vozes, né? Isso aqui é só a parte do grave, né? Aqui as bem oitava abaixo E a sua repetição Uma oitava acima, né? Então JG Music Hall Escola de Música e Luteiria Pra região e região Vamos aí nosso processo de afinação Desacordeão aqui na cidade de Ijuí Se você precisa de um trabalho desse aí É só pedir orçamento A gente envia para você Você pode trazer o seu instrumento aqui também Pra fazer orçamento aí E com certeza vai ser bem atendido na nossa oficina aqui Pra Ijuí e região E a gente faz atendimento para todo o Brasil também Um grande abraço a todos E... Até o próximo episódio E aí E aí